Abertura 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 Atenção, senhores vereadores. Quero, por gentileza, comparecer ao plenário para darmos início à sessão ordinária. Solicito a nobre vereadora Karen Gaspar, que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Estando presente aqui o nosso primeiro secretário, quero agradecer a vereadora Karen Gaspar e solicito ao vereador Rogério Lins, que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Boa tarde a todos. Vereador Alex Sá, Aloysio Pinheiro, doutor André Sacco Jr., doutor André Capriotti, presente, Tony Olou na presidência, Batista Comunidade, vereador Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora, vereador Dê Paula, vereador presente, vereador Jair Assaf, vereador Josias, doutora Karen Gaspar, vereadora presente, professora Mazé, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza, vereador Branco, Rogério Silva, vereador Rogério Lins na secretaria, Sebastião Mognar, vereador Waldir Roque, vereador Valdomiro Ventura. Segunda chamada, vereador Alex Sá, Aloysio Pinheiro, doutor André Sacco Jr., Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, vereador Josias presente, professora Mazé, Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Sebastião Mognar, Valdir Roque, vereador Valdomiro Ventura. Sr. Presidente, nove vereadores presentes, com a chegada do nobre vereador Valdir Roque. Nove vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental, para iniciarmos a sessão, para iniciarmos a sessão. Comprovar aqui, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria do expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Silva. No momento oportuno, registrar-se minha presença. Registe-se a presença do vereador Rogério Silva. Pedir aqui ao senhor secretário a leitura da matéria do expediente. 210 ofícios de ATL, respondendo indicações dos senhores vereadores. Projeto de lei número 40, de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, que cria o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, Comurbi. Projeto de resolução número 5, de 2014, de autoria do nobre vereador Branco. altera o artigo 38 e acresce o inciso 9 e acresce o inciso ao artigo 46, resolução número 12, de 94, instituindo a comissão permanente de políticas afirmativas de raça e gêneros e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 14, de 2014, de autoria do nobre vereador Waldir Roque. dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao pastor Agostinho de Souza Aguimarães. Projeto de lei número 41, de 2014, de autoria do nobre vereador Aluísio Pinheiro. dispõe sobre a criação e venda no varejo de cães e gatos por estabelecimentos comerciais no município de Osasco, bem como as doações em eventos de adoção desses animais e das outras providências. Indicações, senhores vereadores. Indicação número 44, 46, vereador Maluco Beleza, indica a retirada de entulho na Rua Veneza, no Jardim Veloso. Indicação número 44, 58, vereador Rogério Silva, indica a pintura de solo na esquina das ruas Júlio Silva, João Batista e Marechal Rondon, no centro. Indicação número 44, 67, vereador Dinei Simão, indica a serviço de tapa-buraco na Rua Nelson Palamin, no Novo Osasco. Indicação número 44, 72, vereador Waldir Roque, indica a serviço de recapeamento na Rua Vitória Réja, no Jardim das Flores. Indicação número 44, 76, vereador De Paula, indica a serviço de tapa-buraco na Rua Zacarias, no São Vitor. Indicação número 44, 89, vereador Valdomiro Ventura, indica a retirada de entulho na Rua Juazeiro, na Vila Holanda. Indicação número 44, 93, vereador Rogério Lins, indica a serviço de limpeza e retirada de entulho, na Rua Parapuã, no Munho Júnior. Indicação número 45, 01, vereador Branco, indica a reforma e remoção de entulho na Vila 17, no Munho Júnior. Indicação número 45, 06, vereador Andréa Capriotti, indica reparo em Boca de Lobo, na Avenida dos Autonomistas, no centro. Sr. Presidente, eram essas matérias a serem lidas no expediente. Agradeço, Sr. Secretário. Antes de fazermos a chamada para a votação da matéria do expediente, quero fazer uma saudação a todos os senhores vereadores, ao público presente, à imprensa que está presente, saudar aqui todos os funcionários, fazer uma saudação especial aqui ao nosso comandante da Guarda Civil Municipal de Osasco, o nosso amigo Paulo Siqueira, que está aqui hoje, acompanhado aqui do inspetor Ponciano. Seja bem-vindo a esta casa. Quero aproveitar para parabenizar a Guarda Municipal de Osasco pelo excelente trabalho que vem realizando. E, em especial, aqui ao nosso comandante, que tem conduzido com muito brilhantismo aquela unidade. Parabéns. Seja bem-vindo a esta casa nosso comandante, Paulo Siqueira. Solicito ao Sr. Secretário que seja feita a chamada dos senhores vereadores para a matéria de votação do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Quem são os senhores vereadores para a chamada? Alex Sá. Aluísio Pinheiro. Vereador presente. Doutor André Saco Jr. presente. Doutor André Capriotti. Presente. Tony Oluna, presidência. Batista Comunidade. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula, presente. Jair Asaf. Vereador Josias. Presente. Doutora Karen Gaspar, presente. Professora Mazé. Vereadora presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza. Vereador presente. Vereador Branco. Presente. Vereador Rogério Silva, presente. Vereador Rogério Lins, na secretaria. Vereador Sebastião Bognar. Vereador presente. Vereador Waldir Roque, presente. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Segunda chamada, senhores vereadores. Alex Sá. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Vereador Jair Asaf. Sr. Presidente, 17 vereadores presentes. 17 vereadores presentes. Portanto, nós temos número regimental para votação das matérias do expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do item a ser lido, discutido e votado nesse expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Queria que fosse submetido ao plenário a inclusão da moção de número 134, de 2014, que é de congratulações ao nosso companheiro Humberto de Aquino, conhecido como Pé, pela realização do Fogueirão do Pé, na 33ª edição. Em votação, pedido de inclusão da nobre vereadora Mazé, para que seja incluído e votado na sessão do expediente de hoje, a moção de número 134, de sua autoria, e moção de aplausos ao pé do Fogueirão, lá do Jardim Veloso. Os vereadores favoráveis à inclusão, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será incluído e votado a moção do nobre parceiro amigo Pé. Moção número 131, de autoria do novo vereador Josias. Moção de congratulações aos jovens da Jocum Curitiba, empenhada na mobilização de jovens de todas as nações para a obra missionária. Em discussão, a moção de 131, do nobre vereador Josias Nascimento de Jesus, que apresenta a moção de congratulações às jovens da Jocum Curitiba, empenhada na mobilização de jovens de todas as nações para obras missionárias. Não havendo quem quer discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 134, de autoria da nobre vereadora professora Mazé. Moção de congratulações ao Fogueirão do Pé, pela realização da sua 33ª edição. Em discussão, a moção de número 134, da nova vereadora Mazé. Moção de congratulações ao Fogueirão do Pé, Humberto de Aquino. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Questão de ordem? Questão de ordem, vereadora. Para encaminhar a votação? Para encaminhar, a vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todas, a todos. Colegas vereadores, público presente, funcionários da casa e a nossa mesa e os nossos ilustres visitantes. Está sempre dispostos e apostos. Porque às vezes a gente está disposto, mas não tem condições de atender. Estão dispostos e apostos para nos atender. Eu queria apresentar a moção. Novamente, eu acho que não é uma moção de uma pessoa, é uma moção de um conjunto de pessoas. Quando nós pensamos que nós assistimos à realização da 33ª edição do Fogueirão do Pé, só por si a gente já tem que tirar o chapéu, não é, vereador Rogério? Só por si. Porque realizar, ter a frequência, ter a responsabilidade, ter o compromisso de produzir um componente cultural, referencial da cidade, como é o Fogueirão do Pé, já merece mérito. E todos nós aqui conhecemos o nosso amigo Humberto de Aquino, que é o nosso pé. Sabemos o quanto ele busca enaltecer, reverenciar, estimular a arte, principalmente a arte e a cultura popular, e, neste caso, o próprio Fogueirão. Então, não é possível, não é correto passar essa atividade sem que nós possamos dar o devido valor a ela cultural. E tem um componente que aconteceu este ano, que eu penso que nós precisamos nos juntar com todos para impedir que isso aconteça. Principalmente, e aí, chamar a Dara César, o que é de César, a vereadora Andréa. Vereadora Andréa, várias vezes, assumiu essa tribuna para falar dos shows, músicas de funk, dos pancadões. E, este ano, houve um pequeno problema, que é o que nós temos que tomar cuidado. O Fogueirão do Pé, como várias outras que estão no nosso calendário, eles têm um horário para terminar. Que os nossos representantes da GCM falam isso. É até uma hora da manhã, no máximo. Uma hora da manhã, suspende. E suspendeu. Mas o que aconteceu? Dois ou três quarteirões abaixo, estava acontecendo um pancadão. E nós sabemos que o pancadão acaba fugindo a todos os controles. Mesmo quem possa ter ideia original de juntar as pessoas para se confraternizar, aí não há quem segure. Então, eu acho que nós temos que tomar esse cuidado, essa atenção. Ações como a do pé, o Fogueirão do Pé, ou outras festas juninas, de rua, atividades, elas têm que continuar acontecendo, mas não podem ser usadas por terceiros e quartos para criar as condições de oposição. Eu não sei, aliás, já ficamos aqui, acho que a gente poderia ter uma audiência pública sobre esse assunto. Como é que a gente, sem impedir o direito, sem impedir o direito das pessoas de se reunirem, de se confraternizarem, de se divertirem, atrapalhar os demais. Porque o pancadão do Conceição, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, os meus amigos que têm lá me ligam e falam mas é, foi outra noite que eu não dormi. Mas é, cheguei atrasada no meu emprego hoje de novo, porque não dormiu. Foi até as quatro horas da manhã. Então, é um problema que é social e nós temos que nos preocupar com isso. O fogueirão do pé começa, está lá, inclusive pede ajuda, não sei se esse ano foi possível mandar alguma viatura, mas no ano passado, quando eu estive, havia viatura lá. Está tudo nos conformes. Vai acabar às 11 horas? Vereadora Karen, acaba às 11 horas. É para acabar uma hora? Acaba uma hora. O horário combinado, pacto de sangue, resolve. Só que aí você tem os tentáculos que acabam fugindo. E o pancadão lá de baixo é um desse. Mas, de qualquer forma, parabenizar o pé, parabenizar a ação e dizer que em algum momento nós vamos ter que, de forma conjunta, com sociedade, poder legislativo, poder executivo, discutir e ajudar a resolver esse problema dos pancadões. Então, como sempre, a gente aproveita para fazer alguma discussão a mais. Mas a minha solicitação aos colegas vereadores, às colegas, é aprovar a moção de congratulações ao fogueirão do pé, pela realização da sua 33ª edição, na pessoa do Humberto de Aquino, nosso querido pé. Obrigada. Agradeço a vereadora. Continua a discussão. Em votação, a moção de número 134 da vereadora Mazé. Pela ordem? Pela ordem, vereadora. Para encaminhar. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, imprensa presente. Quero parabenizar aqui a nobre vereadora pela moção. Quero também desejar uma boa tarde aqui ao nosso comandante da guarda, o Paulo Siqueira. E o Pulciano, não é? Pou. Pou. Ponciano. E, de antemão, já agradecê-los que essa semana, de imediato, eu precisei. Eu precisei, não. A população precisou e uma funcionária pública precisou. Ela foi agredida dentro de um hospital, um hospital, não, um PA, um pronto-socorro, no Maria Gatti, por uma moça que estava lá sendo atendida, inclusive bateu muito nessa funcionária pública. E a guarda esteve lá presente, ajudou. Quero agradecer ao comandante que imediatamente mandou lá a guarda. Muito obrigada, viu, Paulo? Então, fica aqui agradecida. Inclusive, a funcionária esteve presente ontem no meu gabinete. Toda, realmente, vi toda machucada, porque não teve jeito. Ela foi muito agredida mesmo. Mas, graças a Deus, vou sem chegar em tempo. Obrigada mais uma vez. E aqui, parabenizar a fogueira realmente do pé, que, como diz a Mazé, realmente é a 33ª edição do Fogueirão do Pé. Parabéns. Parabéns mesmo. Mas, Mazé, eu queria até aqui dizer, referente aos pancadão. Eu tenho uma PL em andamento aqui na casa, do qual deu uma polêmica imensa quando eu dei entrada na minha PL, dizendo que eu gostaria muito que fosse regulamentado esses pancadões na cidade. E aí muitos falaram que eu queria terminar com o funk, ou que eu não gostava do funk. Não, muito pelo contrário. Eu gostaria que, lógico, tivesse um local, um local determinado para o funk, para que essa juventude pudesse fazer, num local determinado também, que entrasse com o horário e terminasse no horário certo. Assim como foi essa festividade aqui do Fogueirão do Pé. Então, fico aqui pedindo e peço também a gentileza, eu sei que eu posso contar com todos os meus amigos aqui dessa casa, eu sei que com vocês, eu não tenho problema. Eu tenho certeza que todos vão me apoiar nessa minha questão do meu projeto de lei. Mas a minha preocupação não é com essa casa, e sim com o Executivo. Porque o que nós vimos e temos visto aqui pela Casa é que, até agora, se um ou dois projetos foram votados, foram muitos. Até agora. Quase dois anos de mandato, dois projetos ou três foram aceitos pelo Executivo. Então, que fique aqui a minha sugestão, que podemos ter essa união. Que a união seja do Legislativo com o Executivo. Não é o projeto da vereadora em si, para que se... Ah, olha a vereadora que bonitinha, ela conseguiu mais um projeto. Não. Mas que seja para a população. Para que não sejam feitas as reclamações, nem para o Dinei, nem para o doutor André Sacco, nem para o Rogério Lins, nem para a vereadora Mazé, e muito menos para a guarda. Ficam essas reclamações. Olha, está tendo funk aqui e não consigo dormir. E eu sei que muitos... Nós somos ecléticos. Todos nós gostamos de samba, do pagode, do... Enfim, até mesmo do próprio... Do funk. Qual o problema? Todos nós somos ecléticos. Então, eu acho e gostaria muito que esse meu projeto de lei, quando estiver em trâmite nessa casa, todos me apoiassem e conto com a ajuda do Executivo. E conto com a ajuda do Executivo. E, mais uma vez, Mazé, pode contar com o meu apoio aqui e parabéns pela grande homenagem que ele merece mesmo. Parabéns. Agradeço a vereadora. A moção de número 134 da professora Mazé Favarão continua em votação. Os vereadores favoráveis à votação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado a moção de número 134 da vereadora professora Mazé Favarão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Batista Comunidade. Assim que possível, registrar minha presença. Registe-se a presença do vereador Batista Comunidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Senhor presidente, não existem mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas neste expediente. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada neste expediente, nós vamos passar aos senhores vereadores inscritos. Lembrando que nós temos aqui 11 vereadores remanescentes da sessão passada. 12. Com a palavra o vereador Mário Luiz Guidi. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, saudar o Paulo Siqueira, o Conciano também, o pessoal da Guarda Municipal, que presta tantos serviços importantes aqui para a nossa cidade. Inclusive, Paulo, eu sou um defensor de que seja aprovado pelo Congresso Nacional a emenda constitucional que dê poder de polícia às guardas municipais. Faz um bom tempo que está tramitando no Congresso Nacional. Foi aprovado por uma das casas, mas falta ser aprovado por outra casa, dando poder de polícia para as guardas municipais. Seria um meio auxiliar importante, como já é, para o trabalho de segurança do município. E se nós pegarmos vários municípios desse Brasil, o poder de polícia às guardas municipais acrescentaria muito de auxílio e de apoio às polícias estaduais, à polícia federal e à segurança da nossa cidade. Nós estamos entrando com alguns requerimentos e algumas indicações pedindo a melhoria das calçadas ali do nosso Jardim Piratininga. O Jardim Piratininga é um bairro prano, mas tem várias calçadas danificadas. Nós sabemos que, pela nossa legislação, a responsabilidade das calçadas é do particular, é do proprietário particular. Mas o poder público precisa estar interferindo, porque um bairro que tem muitos idosos, que tem crianças circulando por ele, é necessário que as calçadas estejam em boas condições. Em algumas cidades, inclusive na capital, tem toda uma legislação específica sobre a questão das calçadas. E nós esperamos que o poder público, as secretarias de obra, possam estar auxiliando lá o Jardim Piratininga para que a gente possa melhorar a questão das calçadas. Uma outra questão que nós estamos fazendo indicação, senhor prefeito, também é mais médico, principalmente pediatra, e ali na UPA da Vila Menk, é um trabalho importante que foi feito lá, trazer a unidade de pronto-atendimento, mas é necessário que essa unidade de pronto-atendimento esteja funcionando bem. Nós sabemos que o senhor prefeito tomou a iniciativa de convocar um novo concurso público, antes já enviou a essa casa um projeto de lei equiparando os salários de médico com os salários aqui da região. São passos importantes para que a gente possa normalizar a contratação de mais médicos e poder melhorar a rede de saúde do nosso município. O município de Osasco tem gastado mais de 30% do orçamento na rede pública de saúde. Nos últimos anos, em virtude do fim da CPMF, do imposto, que o pessoal chamava do imposto sobre o cheque, cuja parte das verbas eram destinadas à saúde, houve uma redução dos repasses federais, não dos repasses federais, mas houve uma redução de participação do ente federal na parte de saúde pública. E sobrecarrega os municípios e sobrecarrega o Estado. No caso de São Paulo, nós achamos que o governo do Estado devia ter uma presença maior na questão da saúde pública. mas é necessário, uma coisa importante na questão dos médicos, eu acredito, é a regularização da carreira do médico, criar uma carreira do médico federal, do médico do SUS, com as suas várias atuações nos estados, no município, no governo federal. Estruturar a carreira do médico do SUS. Se mais de 70% da nossa população precisa do sistema único de saúde, precisa de uma boa rede de saúde pública, nós precisamos estruturar a carreira do médico do SUS, do médico do sistema único de saúde. Ser uma carreira atraente, ser uma carreira que tem estabilidade, salários compatíveis, para que possa regularizar essa situação dos médicos na rede pública de saúde. Eram essas as nossas considerações nesta tarde, senhor presidente. Agradeço ao vereador Mário Luiz Guidi. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereadora Karen Jovanelli Gaspar. Cinco minutos, Verana. Boa tarde a todos, público presente, a imprensa presente. Bom, senhor presidente, eu vou começar aqui os meus pedidos, os meus requerimentos, puxando até um gancho no que a vereadora Andréia falou aqui, agora há pouco, sobre os projetos que os vereadores colocam aqui para serem votados, para serem analisados. E aí até uma solicitação que eu faço, que eu já venho fazendo, para ser pautado o projeto da Procuradoria da Mulher aqui no município de Osasco, aqui na Câmara Municipal de Osasco. É um projeto muito importante, principalmente para as mulheres, principalmente para as famílias, é um órgão a mais onde vai estar dando condições para as mulheres que são principalmente vítimas de violência, ou até os filhos são vítimas de violência doméstica também, porque a violência doméstica não está só para a mulher, mas sim para todo o contexto da família, e é uma ajuda a mais. Porque a gente olha que as medidas cautelares muitas vezes não são seguidas. Então, às vezes, o marido tem lá realmente uma medida cautelar que ele não pode se aproximar da residência, mas ele vai até o serviço da mulher matar ela e esfaquear ela. Então, esse órgão, a Procuradoria da Mulher, é um órgão a mais para estar conversando com outros municípios e estar buscando soluções para essa família que está passando por essa violência doméstica. Então, eu peço ao senhor presidente que consiga estar pautando até o final desse ano, esse projeto de minha autoria, para a gente estar dando andamento e estar trazendo aqui para as mulheres do município de Osasco um pouco mais de segurança em relação à violência doméstica. E já puxando um gancho sobre a violência, a Polícia Federal fez uma operação que se chama Operação Proteja Brasil sobre a pedofilia, no dia 21 de maio. No começo desse mês, salvo engano, eu vim até essa tribuna falar que a nossa presidente estava para sancionar já a lei que transforma a pedofilia, o crime de pedofilia, em crime hediondo. Realmente, essa lei foi sancionada, mas, infelizmente, essa operação, quando ela ocorreu, o crime hediondo ainda... o crime de pedofilia, ele não era ainda considerado crime hediondo. Então, seis pessoas que foram presas nessa operação, uma conseguiu estar pagando fiança e vai responder em liberdade pelo valor de mil reais. Então, foi apreendido na casa dele materiais pornográficos envolvendo criança, brinquedos. Então, foi ali pela Polícia Federal caracterizada a violência, a pedofilia, o crime de pedofilia, mas, infelizmente, ele teve aí a chance de estar respondendo em liberdade pelo crime não ser considerado hediondo ainda na época, não ter sido sancionada a lei. Então, é muito importante a gente se atentar a essas nomenclaturas dos crimes e até mesmo o que o governo federal está fazendo para combater. agora, um momento de Copa, foi tema de reportagem a semana passada, principalmente sobre a pedofilia, e a nossa Polícia Federal está tentando, de todas as formas, combater esse crime horrível que acontece não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E, para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, eu não posso aqui deixar de agradecer o secretário de transporte pelas faixas de pedestres colocadas ali na Marte Luther King, uma solicitação minha. Todas as funcionárias ali, principalmente da escola, do grupo oficina, agradecem ali a colocação da faixa. Melhorou na travessia ali. Vamos ver se vai diminuir o número de acidentes ali com os veículos. Eu acredito que vá, porque o condutor acaba prestando um pouco mais de atenção quando tem uma faixa de pedestre. E, para benizar também, o secretário Baba, o prefeito, pela colocação. Eu fiz uma solicitação do equipamento de ginástica ali para a Praça dos Artistas, próximo ao Poço do Cipava, o Poço José Guimarães de Abreu. E eles estão colocando agora os equipamentos de ginástica ali, vereador Rogério Lins. Então, isso é uma praça bonita que tem ali, está sendo conservado ali, foi feito o recape das ruas, foi arrumada as calçadas, houve a preocupação com o deficiente físico que mora ali para ter todas as rampas de acesso. Então, parabéns aí o secretário Baba, parabéns ao prefeito, pelo cuidado que está tendo com a prefeitura, em especial ali o bairro do Cipava. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras. Obrigada. Agradeço da vereadora. Continua com a palavra dos senhores vereadores. Vereador Dinei Simão. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, a imprensa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de mais nada, aqui saudar o comandante Paulo Siqueira, o inspetor Pociano. É um prazer tê-los aqui e agradecer pelo trabalho que tem feito aí a nossa região lá. E quanto mais GCM lá, pode ter certeza que vai ser bem-vindo lá. Nós tivemos um problema lá na UBS, né, uns dias atrás aí, teve um furto lá. E eu até visitei essa UBS hoje. O pessoal está naquela expectativa de que haja uma ronda maior lá de vocês e até da Polícia Militar, tá? Então, deixei claro lá que a gente está aqui para apoiar e vocês têm feito o trabalho de vocês. Então, parabenizá-los aí. Senhor presidente, também queria que, de uma certa forma, agradecer ao senhor pelo... Pelo que aconteceu no domingo aqui, concedendo aí ao espaço, foi reservado o espaço aqui. E os colaboradores da casa que estiveram no domingo aqui, se permitiu, gostaria de falar o nome deles. A Maristela, a Dona Laura, a Dona Silvia, Margareth, o Dias, Toninho, o Alex do Som. E o pessoal do meu gabinete, a Mônica, o Hugo, o Damasceno. Também teve o Gouveia, da GCM, que acabou nos ajudando aqui na realização, né, do fórum de discussão da carta magna da Umbanda, né, que eu tenho alguns amigos que são da Umbanda. Eles pediram, e o senhor, gentilmente, nos cedeu aqui o espaço, e dizer que o pessoal ficou muito contente, porque eles nunca tiveram essa oportunidade em Osasco, e foi realizado esse fórum aqui. Saíram daqui muito contentes, pediram para agradecer, tá, por a gente ter cedido aqui o espaço para eles. E eu acredito que para eles foi bastante proveitoso, até porque, quando se fala em Umbanda, tem muita gente que tem medo, né, então acho que a gente não tem que ter medo de nada, tem que enfrentar tudo com a maior clareza. Então, agradecer mais uma vez ao senhor e ao pessoal da casa que colaborou tanto aí para que pudesse realizar esse evento. E só queria lembrar aqui de uma indicação minha, não sei se o Aloysio está por aqui, eu lembro que o ano passado nós comentamos com relação ao recapiamento de ruas, tapa-buraco, só que principalmente com o recapiamento de ruas, Aloysio, nós já comentamos aqui com relação ao nivelamento de PV. Então, nós temos aquela dificuldade para recapiar ruas, e tem ruas lá que foram recapiadas, e os PVs continuam afundados. Então, eu acho que tem que ter um acordo entre quem faz o recapiamento, sabe? Então, eu estou dando uma sugestão para que agilize isso aí, melhore essa situação, porque tem gente reclamando para mim que tem ruas que foram asfaltadas, nem é na minha região, mas é que fala aquele buraco lá, e é o PV, que é o posto de visita. Então, eu não sei, o Baba, que é um cara que tem ajudado muito a cidade aí, juntamente com o prefeito Lápas, isso é uma coisinha simples, mas eu acho que se tiver um planejamento, quem for fazer esse recapiamento, que faça de uma maneira que já antes de fazer, talvez, fazer o nivelamento do PV. Então, essa é uma dica que eu gostaria de dar, e agradecer também ao pessoal de obras, que, atendendo, acho que é pedido meu, Rogério Silva, do Valdir Roque, ontem eles estiveram lá no Cirino, fazendo aquele roçamento lá. Então, tanto lá teve a minha equipe quanto a sua, então nós estamos mostrando a nossa cara lá. Então, parabenizar a sua equipe também por ter, eu vi o Marcão lá ontem, o pessoal lá. Então, o pessoal do Cirino agradece toda a ajuda, mas aquilo que eu falei, o Cirino não tem um semáforo, não tem lombada, e tem ruas lá que ainda não são asfaltadas. Inclusive, essa semana eu fiz uma indicação de uma pavimentação asfáltica lá, que o nome eu nem sei, talvez, soletraram corretamente. É Iroge Iocchete, Jardim Cirino, que fica próximo lá da Rodoborges. Então, eu gostaria, sim, de pedir uma atenção nessa indicação. E, senhor presidente, eu gostaria também aqui, aproveitar, eu sei que pode não ser o momento oportuno, agradecer ao senhor Armando Borges, que a semana passada eu estive lá na empresa dele, e ele assumiu um compromisso comigo, André, e tentar me ajudar com a recuperação lá dos... Recuperação não, eu tenho uma parceria com a clínica lá do pastor Jonas, que é o Irma, né? E eu tenho aquela dificuldade. O rapaz, ou seja quem for, vai lá para fazer a recuperação na dependência química, porém, quando sai de lá, ele não tem uma oportunidade de trabalho. Então, eu conversando com o senhor Armando lá, que é ex-funcionário da Ozone, lógico, muito bem-sucedido, graças a Deus, pelo seu trabalho. E ele me deixou, assim, contente, porque ele me deixou a possibilidade, cara, de, assim que forem tendo altas aqueles meninos que eu mandarei para lá, ele vai tentar fazer com que eles sejam admitidos na empresa dele. Então, o senhor Armando Borges, eu tenho certeza que eu posso contar com ele, e agradecer mais uma vez, e mandar um... fazer um pedido para você, André, a Eletropaulo, de novo, tá? Nós temos ruas lá no Padroeira, lá. O pessoal já tem mais de sete dias reclamando da falta de iluminação. Inclusive, ontem, eu fui ligar para um rapaz que nem é da Eletropaulo, porque aquele que me deu o telefone aqui, ele não atende. Eu acho que é o Silvio. É Silvio, né, Rogério Nunes? Ele não me atende, eu não sei. Então, eu gostaria, sim, que... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Olá, aí, Prado, maluco, beleza. É, estando inscrito, eu gostaria de ceder minha parte ao nobre vereador, e assim que possível, uma parte. Passa mais cinco minutos, vereador. Você já tem uma parte, sempre, né, maluco? Obrigado, quero primeiramente desejar a todos vocês uma boa tarde. E, Vossa Excelência estava falando aqui da Eletropaulo, queria pegar um gancho. Faz um ano, um ano que eu tenho um ofício aqui na minha mão, de poda de árvore. E eu estou esperando a Eletropaulo, porque o meio ambiente foi lá, viu a periculosidade que tinha a árvore com a rede de alta tensão, mandou um ofício para a Eletropaulo, e até hoje, vai fazer um ano que eu estou com esse ofício na minha mão, e a Eletropaulo ainda não foi lá cortar, cortar não, podar as árvores que estão em perigo ali, nos fios de alta tensão. Inclusive, o nobre vereador Cláudio da Locadora, que faz parte do Partido Verde, do meio ambiente, esteve lá comigo. E viu também que é impossível o meio ambiente lá podar a árvore, tem que ser a Eletropaulo. Agora, a Eletropaulo faz um descaso tão grande com a população de Osasco, porque não é comigo, é com a população de Osasco. E não é só uma árvore. Eu tenho vários ofícios que precisam da Eletropaulo para cortar, e a Eletropaulo não está nem aí com a hora do Brasil. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Maluco, falar para você que, do lado da minha casa, até o menino lá do meio ambiente foi lá, Claudinho. O Luiz, né? Que é o que tem ajudado muito a gente. Ele foi lá também. Ele percebeu que a árvore lá, Luiz, além dela atrapalhar toda a entrada de sol na minha residência, mas tudo bem, o problema é o que está acontecendo lá. A árvore já passou da rede elétrica. E quando o vento está lá, você sai faísca, então, eu acho que a Eletropaulo poderia estar ajudando um pouco mais a gente aí. A gente não vai ficar reclamando, né, Maluco, né, Claudio? De por que gosta, né? Uma parte, vereador. Uma parte. Parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho. E o que o nobre amigo, o vereador aqui, o Maluco Beleza, está dizendo, é pura verdade. Ele me chamou até para a gente ir lá, dar uma olhada, dar uma instrução, dar um apoio. E lá na Benedito Alves Turíbio, que número que é, Maluco? 1210. É uma Ficus Benjamin, que ela deve ter uns 15 metros de altura. E os galhos se encontram nos fios de alta tensão. A Secretaria de Meio Ambiente já fez a solicitação várias vezes, cobra. O vereador aqui também, ele liga lá no 0800 também. Além de mandar o ofício, ele liga e cobra também. E estamos na espera da Eletropaulo fazer a sua parte, que é simplesmente tirar os galhos dos fios de alta tensão, para que a Secretaria, que lá no caso vai ser corte, não vai ser nem poda, porque é uma Ficus Benjamin, deve ter lá, sei lá, 10 anos que está lá. Inclusive tem relato, até por esse vereador, o Maluco Beleza, uma senhora de idade, caiu, se machucou, então, e está ali numa calçada de bastante pedestre. E, além disso, está aqui o nobre vereador, Aloysio, que está aqui presente, a Zona Norte está no escuro. A Zona Norte está no escuro. É uma vergonha. A Avenida João Ventura dos Santos dá vergonha de você, de qualquer um vereador, passar lá e ver. Porque a população entende que é o vereador que tem que correr atrás. E nós corremos atrás. Nós cobramos da Eletropaulo. Só que a Eletropaulo não faz a sua parte. É uma falta de respeito muito grande da Eletropaulo. Vou falar igual o da Atena. Me ajuda aí, pô! Não, beleza. Então, é o que eu falei na sessão passada. Eu estou fazendo a minha parte. Uma parte, vereador. Uma parte. Eu também concordo com as suas palavras e com os nobres colegas que antecederam. E, como eu já tinha dito, eu vou pedir também ajuda da minha comissão e vou requisitar uma audiência pública para colocar os pingos no i. Porque fica esse pingue-pongue. Ou é a Eletropaulo ou é o meio ambiente. Então, fica esse pingue-pongue para quem é que vai ou quem vai fazer ou quem deixa de fazer. Esses dias, até eu elogiei, como eu disse, o que é certo é certo. Entrei em contato, mandei o e-mail, como foi me encaminhado, para o Silvio, lá da Eletropaulo. Foi executado o serviço no mesmo dia que foi a troca das lâmpadas de uma avenida. Enfim, foi feito o serviço. Então, ou seja, nós precisamos fazer, só para concluir isso, presidente, essa careação para saber quem é que está omitindo o serviço. Então, prometo que, na volta do recesso, que, infelizmente, na quinta-feira nós entramos em recesso, eu vou fazer, sim, essa audiência pública para colocar os pingos no i. Só para concluir, presidente, eu queria desejar uma boa sorte ao professor Juninho, que amanhã ele vai estar indo para Maringá representar os meninos lá no torneio de futsal interestadual e desejar boa sorte para o Douglas e o Henrique, que são dois meninos do meu projeto lá, que a gente está beneficiando eles com essa saída para Maringá. E tenho certeza que deixei claro para eles que eu vou ajudá-los enquanto eles não se envolverem com drogas. Então, eles mostraram para mim que eles estão indo bem na escola. O pai e a mãe estão contentes com o trabalho que nós estamos realizando. Então, eu já avisei a criançada. Se não se envolver com droga, tem meu apoio. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Continua. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Karen. Eu acabei de utilizar a tribuna e eu gostaria aqui de registrar o meu abraço para que seja levado à guarda municipal pelo comandante que está assistindo a nossa audiência hoje. A nossa sessão. Continua, senhores vereadores e inscritos. Vereador Rogério Lins. Com excelência, dispõe de cinco minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadoras, comentar a imprensa local, público presente, os internautas e telespectadores sempre nos acompanham. Em especial, aqui, duas visitas importantíssimas aqui para a Câmara Municipal. o nosso comandante Siqueira e o Ponciano, que é nosso camarada e que está sempre conosco nas reuniões dos conselhos de segurança aqui na nossa cidade. Que, aliás, vereadores, tem sido a principal reivindicação da nossa cidade. Melhorias na segurança pública. Eu tenho praticado uma ação no nosso mandato que se chama mandato participativo, onde a gente tem visitado os bairros da cidade, reunido moradores, explicado um pouco sobre as ações da administração municipal, as ações pertinentes ao nosso mandato. E, num segundo momento, vereador Dinei, nós abrimos para a população apresentar suas sugestões de melhoria para o bairro, suas reivindicações. E uma das principais reclamações, se não for a principal, é realmente a questão da segurança pública. hoje já foi abordada aqui a questão do pancadão, do baile funk. E, na reunião que eu tive lá no Conceição, essa foi a principal reivindicação. A população está assustada com isso. A ponto de... Os jovens, as pessoas que estão lá por lazer, já estão passando de um ponto de horário, de barulho excessivo, e já estão até começando a ter o confronto com a população. Como aconteceu no Cipava. O Cipava estava acontecendo com uma certa frequência e os moradores tiveram, inclusive, que usar de forças próprias e interagir ali com os praticantes do baile funk. Nós não somos contra o lazer da juventude. Nós somos jovens. Mas nós temos que regulamentar. E é o que a senhora prega aqui, vereadora Andréa Capriotti. Desde que tenha o horário, não passe do som a ponto das pessoas conseguirem conversar dentro das suas residências, interagirem com as suas famílias, a gente também é a favor do lazer da juventude, desde que não prejudique a coletividade. Agora, a GCM completou 24 anos, não é, comandante? E nós temos orgulho dessa instituição. A gente tem discutido muito sobre a segurança pública e a gente entende, não é, vereador Josias? Que a GCM contribui e pode contribuir ainda mais. O prefeito Jorge Lapas, quando nós o procuramos, às vezes para reivindicar melhorias na segurança, na saúde, mesmo sabendo que necessita de um investimento direto do governo do Estado, ele proporcionou no concurso público, o maior concurso público da história da cidade, nós vamos contratar 300 novos GCMs. e isso é fundamental para a segurança da nossa cidade. Agora, nós temos, dentro da efetivação desses GCMs, que vai acontecer em breve, até o prazo deles estarem 100% aptos para estarem na rua, deve demorar um ano essa formação, essa capacitação. Eles têm que estar preparados para lidar com diversos tipos de situações, lidar com a população e fazer a segurança que, da minha forma, eu acho que é a principal, que é de maneira preventiva. E a GCM tem feito isso muito bem. Eu acho que a população, o comércio, de um modo geral, quando vê a GCM em pontos estratégicos da nossa cidade, e essa operação tem sido muito bem feita, ela previne diversos tipos de delito na nossa cidade, sim. Então, nós temos que ampliar. Agora, enquanto isso, nesse período, até esses agentes, esses GCMs estarem aptos para ir para a rua, a gente podia ter atividade complementar aqui na cidade, virador maluco, beleza? Assim como a polícia militar hoje está fazendo aquela função delegada, e a gente percebe que hoje tem vários policiais militares transitando pelos comércios da nossa cidade, até com o fardamento novo. Então, eu acho que a gente pode fazer essa ação também com a GCM. E discutir também outras questões. A própria evolução funcional que está prevista na legislação, nós estamos atrasados nesse sentido. uma questão que a gente sempre conversa aqui também, vereador Josias, que é em relação ao RTP da GCM, por que não os 70%. Questões que nós vamos discutir ainda para valorizar a GCM da nossa cidade, que presta esse serviço tão valioso e que garante e pode ajudar a reduzir os índices de segurança na nossa cidade, que aumentaram muito. dentro dessa lógica. A gente observou pela secretaria... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem na vereadora Josias. Estando escrito, eu gostaria de ceder o meu tempo ao vereador Rogério Lins. Você não está inscrito, portanto, é mais cinco minutos, vereador. Inicialmente, presidente, queria agradecer ao novo vereador Josias, que tem discutido muito aqui com os demais colegas vereadores, independente de questões partidárias, a segurança da nossa cidade. É uma preocupação. A gente percebe os índices aumentando muito, não é, vereador Josias? A gente discute muito sobre o problema das drogas na juventude, a ronda escolar, que a V. Exª sempre conversa conosco aqui. E a gente tem que trazer aqui soluções, medidas. E eu acho que esse é o caminho. A GCM pode ser uma ferramenta importante, é uma ferramenta importante para a gente combater os índices de criminalidade aqui na nossa cidade. Uma parte, vereador. Queria conceder uma parte à V. Exª. Vereador, novamente, V. Exª traz esse assunto à Câmara Municipal e à questão da segurança que todos os vereadores sempre têm discutido. Recentemente, a gente aprovou aqui um pedido para que a gente faça a reunião do Conselho de Segurança, para que a gente trate junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a nossa Guarda Civil, quais são as ações que estão sendo feitas na nossa cidade. Eu, recentemente, fui para São Paulo agora e vinha na entrada de Osasco e observava as viaturas da GCM fazendo patrulhamento, estacionada. Até uma pessoa buzinou do lado, estava com uma dúvida de um local. Falei, olha, mais à frente tem uma viatura da GCM, pode encostar que eles vão dar a informação. Eu marquei agora, recentemente, também uma reunião com a professora Régia para a gente discutir a questão da segurança escolar. É importante fazer a parceria com a Guarda Civil, com o recurso também da Secretaria da Educação, um investimento na Guarda Civil, na Ronda Escolar. Enfim, e que a gente tem falado muito aqui. Eu tenho tido um apoio muito grande da Guarda Civil. Eu tenho ligado, tenho solicitado patrulhamento em diversos bairros que a gente tem recebido pedidos e a gente tem visto hoje a Guarda atendendo de uma maneira muito prestativa. Visto que está aí mais um aniversário da Guarda Civil, que nós comemoramos com muita alegria, aproveitamos esse aniversário e deixo aqui os parabéns ao comandante, a homenagem ao nosso querido Valmir, que nós perdemos aí em serviço, mas foi prestado uma homenagem à família dele, que eu volto a falar, estamos cobrando do prefeito, ele já falou que vai aprovar que aquela sede ou que a nova sede receba o nome desse guarda. Enfim, a Câmara Municipal está muito preocupada com a segurança na nossa cidade, visto o programa que aconteceu agora com a Polícia Militar, que é o DGEM, que é a Polícia Militar, mas que nós queremos que esse programa atenda pelo município a guarda civil, que no dia de folga o guarda civil acaba optando para prestar um serviço para a comunidade, fardado, com colete e assim por diante. Então, parabéns, vereador Rogério Lins, por trazer esse tema e parabéns à nossa guarda, que tem sido muito importante para a nossa cidade. Queria agradecer, vereador Josias, Vossa Excelência contribui muito com esse debate, que tem sido tema constante aqui na Câmara Municipal. e tem uma outra questão. Constantemente, inclusive foi tema das últimas sessões, nós falamos da limpeza urbana, do descarte irregular de resíduos sólidos, de móveis inservíveis na nossa cidade. E a GCM atuou de maneira decisiva em muitas dessas operações, armando os flagrantes, multando. Não é que a gente seja a favor da multa, a gente é a favor da regulamentação, tanto que nós fizemos a propositura aqui, vereador, de organizar o mutirão do catabagulho, de a gente retomar os mutirões de limpeza. E o nosso prefeito, os secretários que acompanharam a sessão, prontamente já entenderam e vão dialogar com os vereadores, com a Câmara Municipal, porque entendem que nós somos os representantes que estamos em constante diálogo nos bairros e a gente quer melhorar e muito essa relação. Agora, se a gente ampliar, inclusive, o efetivo da GCM, nós podemos fiscalizar muito mais essas ações, evitar que as pessoas de maneira ilegal depositem seus resíduos em vias públicas. Então, além da parte da segurança pública, a GCM, com certeza, certamente, vai influenciar diretamente na qualidade de vida, na limpeza da nossa cidade, porque vai coibir esse tipo de ação, porque eu ainda acredito que muitos desses depósitos irregulares de entulhos e móveis que acontecem na nossa cidade são de pessoas de fora da nossa cidade. Eu acredito que não são de pessoas que moram e amam a nossa cidade. Presidente, eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Desculpe passar pelo tempo. Obrigado, vereador Josias, pela sessão do tempo. Obrigado. Agradeço, vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Batista, comunidade. Cinco minutos. senhor presidente, boa tarde. Aos nossos visitantes, guardas, nossos comandantes, Paulo Siqueira, e o Porciano, seja bem-vindo. Aos nossos visitantes também, a Sandra ali, a Deva, o Adriano Ferro também está visitando a gente hoje, um abraço, e a sua esposa. senhor presidente, hoje eu queria falar sobre os pedidos que foram feitos lá na Zona Norte. E alguns estão sendo resolvidos e outros estão em andamento. mas eu vou falar o primeiro da UPA, da Vila Menk, que melhorou bastante. Tem algumas coisas ainda para ser feito. A gente ainda está na briga com o pedido do estacionamento, que no local onde ficam as ambulâncias, fica o estacionamento dos médicos. Não tem de guardar os carros dos médicos, os médicos acabam ficando preocupados, a gente precisa rever isso. A sinalização de frente à UPA, ela foi pintada acho que nem um mês, e ela não pode ser pintada com aquelas faixas brancas, que não dura acho que nem um mês, e os carros passam e voltam a apagar de novo. Então eu queria fazer um pedido para que façam aquela sinalização emborrachada, colorida, porque ali é um local de pedestre, e tem as escolas próximas da UPA também. A gente está conversando com o secretário referente a isso. E eu também queria pedir também hoje aqui em público mesmo, ao vivo aqui, uma ambulância para a UPA, que na legislação, pelo porte da UPA, ela tem que ter essa ambulância. 24 horas lá, porque às vezes a gente precisa de uma ambulância com urgência, para atravessar da Sul para a Zona Norte, acho que é um problema muito grave. E aí a gente fez um pedido, e estamos aguardando a resposta ainda, e precisa vir. E também queria agradecer também sobre os trabalhos que foram executados na nossa região. A gente fez várias reuniões para alguns pedidos de obras, e graças a Deus algumas coisas estão saindo. O Mário também estava falando referente à pediatria também, tem um pedido, Mário, sobre a pediatria da UPA, 24 horas também. Muito obrigado por essa atenção também, Mário. Sei que o senhor está atento a esses detalhes também. Uma parte, vereador Batista. Batista, apenas para parabenizar a ideia de V. Exª, e a respeito da ambulância, realmente é uma coisa que se faz necessário ali. Você que está sempre atento, lutando pela Vila Menca, e toda a região norte da nossa cidade, toda a cidade, mas principalmente lá, queria parabenizar e dizer que nós estamos favoráveis também a essa proposta que a V. Exª está fazendo, de ter uma ambulância para os trabalhos de urgência, porque, realmente, unidade de pronto atendimento precisa que haja algo permanente ali. Muito obrigado. Precisa mesmo, porque eu já vi casos de o SAMU chegar e levar meia hora para atravessar. Então, às vezes, por causa de segundos ou minutos, a gente perder vidas. E queria agradecer, foi concluída agora, inaugurou a Praça Isabel Neide Duarte, queria agradecer ao prefeito pelo combinado, agradecer ao Rogério Silva também, que participou desde o começo das conversas com os moradores, ficou muito boa a praça. Queria agradecer também, seu presidente, a organização que está administrando na UPA, a direção, porque hoje a gente fez algumas pesquisas lá e está muito bom o trabalho lá, está melhorando a cada dia, está mais tranquilo lá. Eu faço um convite para os vereadores, se puderem ir visitar a nossa UPA lá na Vila Mencky e a nossa UBS, que está sendo um modelo na saúde de Osasco, a UBS da Vila Mencky, que era um espaço que foi praticamente tirado da gente e a gente conseguiu de volta. e hoje ela é um modelo. Eu queria, se possível, fazer um convite para os vereadores, se tiver a oportunidade de ir, para ver como funciona, como está, para levar para os seus bairros. Porque, geralmente, quem faz essas unidades funcionar são os funcionários. Então, à UPA, eu queria agradecer a Lilia, o Vagnão e o Zenão, que foram indicados pelo prefeito, pelo secretário, e está muito bom. só para concluir, senhor presidente, e à UBS, queria agradecer também o trabalho da Rodineia, que está maravilhoso. Essa era a minha palavra, senhor presidente. Agradeço o vereador Batista, cumprimentar a vossa excelência lá pela bela praça, tanto a vossa excelência quanto o vereador Rogério Silva, pela conquista daquela obra lá que o prefeito Lapa executou. Continua com a palavra os senhores vereadores, vereadora Andréia Capriotti. Vereadora Andréia, Cristina Capriotti, Virgínio. Cinco minutos, vereadora. Boa tarde, senhor presidente. Só a Cristina Capriotti, esposo deputado, Oswaldo Virgínio. Boa tarde a todos os vereadores, imprensa, internautas. Quero mandar um abraço aqui ao Lucas Moacir, que está nos assistindo. Lucas, um grande abraço. Obrigado pelo carinho com a família e, principalmente, pela preocupação com o meu irmão. Quero dizer que ele está ainda internado, mas está bem e fora de risco. Tive aqui também uma conversinha ao pé de ouvido com o grande amigo, e, além de ser vereador, e grande amigo também e médico particular da família, eu vou dizer bem dessa forma, porque é meu médico particular, doutor André, tirou minhas dúvidas, já estou mais aliviada. Então, meu irmão está melhor. Foi só um traumatismo craniano leve, mas, graças a Deus, está bem melhor. Então, Lucas, obrigado pelo carinho, viu? Um beijo para você. Senhor presidente, mais uma vez, quero aqui, na presença, desses guardas, do comandante, agradecer, mais uma vez, pela força que foi dada àquela funcionária do posto de saúde do qual foi agredida pela munícipe que estava ali. Infelizmente, eu não sei qual foi o motivo de tanta agressividade, porque, infelizmente, os funcionários públicos não têm culpa do que se passa dentro daquele posto de saúde. Ela foi simplesmente agredida, mas agredida mesmo, foi feio. Os guardas que atenderam, levaram ela, socorreram, precisou fazer até o exame de corpo delírio, porque ela ficou totalmente roxa, os cabelos foram, basicamente, arrancados. Enfim, fiquei muito triste com a situação quando eu a vi ontem aqui na Câmara. Ela veio até agradecer. Então, mediante isso, liguei ao comandante, ele mandou a viatura. Mais uma vez, muito obrigada, viu, comandante? Muito obrigada mesmo. E quero aqui também cumprimentar a fala dos companheiros que passaram, do Rogério e do vereador Josias. Eu até concordo que os guardas, depois da sua folga, ou que esteja de folga, que façam essa operação delegada, que eles ajudem, fiquem mais no patrulhamento, mas eu fico na dúvida. Eu só gostaria de tirar essa dúvida. Há um complemento no pagamento de vocês? Comandante, há um complemento no pagamento? A partir do momento que for aprovado. Por enquanto, não. Então, só? Só banco de horas. Então, é assim, eu, no meu ponto de vista, eu acho que, enquanto isso não for aprovado, eles não têm que estar lá. No meu ponto de vista. No meu ponto de vista, não. Então, eu acho que, enquanto isso não acontecer, eu sou a favor de que vocês tenham todos os respaldos, todos os respaldos necessários para que vocês possam ter mais garantia, principalmente de vida. Não deixar acontecer para depois querer fazer alguma coisa. Então, eu penso dessa forma. E é óbvio que a união faz a força. então, o que depender dessa vereadora e dos nossos colegas dessa casa, vocês terão todos os respaldos que vocês merecem. Pode contar. Com certeza. Fica aqui também um pedido que, já aproveitando, o comandante está aqui. Eu gostaria que Novo Osasco está tendo, tem quatro miliantes de moto na parte da manhã, eles estão fazendo um arrastão, um arrastão. Eu creio que já foi, deve ter passado para a guarda isso, tanto para a guarda como para a polícia militar, só para concluir, seu presidente. Eles estão fazendo um arrastão no Jardim Novo Osasco. Então, o que fica a minha indicação é que é um patrulhamento mais, um patrulhamento extensivo ali naquela, mediante a praça do Novo Osasco com o Quintino Bocaiuva, para ver se a gente consegue prendê-los, porque a população está em pânico ali no Jardim Novo Osasco, com quatro miliantes de moto, na parte da manhã, nos pontos de ônibus. Eram essas as minhas palavras desde hoje. Muito obrigada. Agradeço a vereadora. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereadora Mazé Favarão. Vereador. Cinco minutos, vereador. Bom, boa tarde a todos novamente. Bem, faço uso da palavra, primeiro para também informar que só hoje nós devemos ter encaminhado uns acho que uns doze, umas doze indicações para o prefeito, de diferentes bairros da nossa cidade. Certamente, reforçando alguns que outros também fizeram, porque nós somos vereadores da cidade, não somos vereadores apenas de um único bairro. Mas, pedir para mim escrever, para falar um bocadinho que nós realizamos a sexta edição do Altino Encanto. é uma atividade que nós já estamos mantendo lá na Praça de Crã, cuja intenção é pelo menos um domingo por mês reunir ou dar chance para que os moradores se reúnam para ouvir uma música, para ter uma atividade com as crianças, para realizar, às vezes, até um tipo de sarau a céu aberto. E, no anterior, nós trouxemos uma parte da Orquestra Guri. Foi muito legal, muito bonito. E, essa semana, também, nós realizamos. E foi tão bom que ele é marcado para ser das duas às cinco. Nós saímos de lá às seis horas da tarde, porque já estava escuro. Então, é alguma coisa que, aos poucos, os moradores de Altino, independente das suas adesões partidárias, têm direito à arte, têm direito à música, têm direito à confraternização e ao estar juntos. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre um assunto que eu mencionei, quero voltar, mas que eu mencionei, que eu queria chamar os meus colegas vereadores e vereadoras, para que nós entendêssemos um pouco mais sobre a questão do Plano Nacional de Educação. Foi aprovado o Plano Nacional de Educação a semana retrasada, foi sancionado no dia 26 pela presidenta Dilma, ele foi aprovado conforme o que veio do Senado e da Câmara, e não obrigatório, não o que nós, comunidade, sindicalistas, professores, indicamos. Então, para nós, não foi uma vitória de 100%, nós fomos obrigados a aceitar, obrigados a aceitar emendas que não eram à nossa vontade, mas, de qualquer maneira, o plano avança. O plano ficou no Congresso quatro anos, porque ele é fruto da primeira CONAI, a CONAI que nós realizamos, inclusive, aqui em Osasco, em 2010, em Brasília, que deu subsídios para o Plano Nacional da Educação, que foi encaminhado para o Congresso. O Congresso fez mudanças, levou para o Senado. O Senado, que às vezes eu até pergunto porque é que a gente tem Senado, mas, enfim, criou mais mudanças ainda e nós, não é uma vitória de 100%, mas é uma vitória. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos dessa vitória. Dois. Nós conseguimos colocar que em dez anos, ou até o final do nosso PNE, que é 2020, apesar dele ter sido votado, atrasado, tem que ser investido 10% do produto interno bruto na educação. 10%. Nos primeiros cinco anos, 7% e até o décimo ano, 10%. Hoje, o Brasil, a média de investimento é 6,4% do BIP. Então, nós já vamos subir um bocadinho, falar, mas é tão pouquinho, 6,4% para 7%, mas nós estamos falando de bilhões. Não é de um orçamento de 10 mil reais, é de bilhões. Então, vai entrar um orçamento novo. Essa é uma delas. E a outra é que em mais ou menos cinco anos, nós vamos ter que ter nos profissionais da educação uma remuneração semelhante à remuneração média de profissionais com a mesma formação. O que isso significa? Que em cinco anos, nós, professores, deveremos estar recebendo, deveremos vir a receber a mesma coisa que receberá salário médio de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado, de um médico. Porque nós também temos curso superior. Nós também temos. e a nossa tarefa é tão importante quanto a de qualquer outro. Em alguns casos, até mais. Isso é uma baita de uma conquista. É uma baita. E aí, as associações, a CNTE, a APOESP, as associações aqui em Osasco, o Sintrasp, a APOS, enfim, todos os que têm, têm que acompanhar. Nós queremos que os professores que têm o curso superior, a mesma formação que os demais, recebamos o mesmo valor médio. Eu terei a oportunidade de retomar o assunto, que são 20 metas. Então, é importante que essa casa as conheça e acompanhe a sua implementação. Obrigada. Agradeço, vereadora. Continua em discussão os senhores vereadores, apresentando seus requerimentos. Vereador Valdir Roque. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, TV Câmara, quero saudar aqui o comandante Siqueira e mais o Ponciano, que fazem um trabalho importante e, se Deus quiser, o ano que vem terá um continente melhor para fazer um trabalho muito melhor que a gente sabe da competência da guarda aqui em Osasco, mas sabe também das dificuldades e da necessidade que eles precisam. Estamos aqui, juntamente como a vereadora Andréa Capilotti e Paulo, estamos aqui para ajudar e apontar os erros, mas apontar também as coisas boas que acontecem. Quero, nesse momento, você que está nos assistindo, falar um pouco da Universidade Federal que nós estamos, fizemos as discussões esse ano, travamos várias vezes, mandando opiço, fazendo discussão com a reitora, com a Unifesp, e agora está sendo construído depois desses 21 vereadores que estão aqui presentes, agora está mesmo construindo um muro ou um gradil, como que é dito, e a população ainda está lá, está lá soltando pipa, tirando o lazer, mas está sendo feito o gradil, e isso é importante para a segurança daquela região que envolve o Odo Farol, Pestana, Cidade das Flores, Jardim das Flores, Vila Isabel, São Pedro, Quitaúna, as pessoas que moram aqui ao redor, que até pouco tempo atrás estava muito difícil andar por ali, mas hoje não, hoje está construindo o gradil, o prefeito esteve lá, a última vez nós fizemos uma audiência pública na Casa Osasco, e demonstrou que a prefeitura está pela parte dela, e a Unifesp tem que fazer a parte dela, em seu nome, a reitora Soraya que está admitindo os erros que teve, mas que está colaborando mais incisivamente. O outro, é importante a gente destacar a importância do prefeito Jorge Lapas, quando ele fala, ele começa a fazer. No lá para o dia, no início, lá em março, nós fizemos uma reunião no Jardim Cirino, onde foi o prefeito Jorge Lapas, o vice-prefeito Valmir Prasidéli, o secretário de obras, o Baba, o secretário de comunicação, o Roberto Trapp, o Valdir Ribeiro, o secretário institucional, mais o presidente do CMTO, Paulo Arnone, mais o vereador Dinei Simão e o Maluco Beleza, naquela época estavam lá, o Rogério Silva não pôde ir, mas avisou. Fizemos uma reunião com mais de 200 moradores do condomínio Veredas, de Quitaúna, o Novo Horizonte, o condomínio Felicitar e o Canadá. E os vizinhos dali? Porque a gente sabe que aquela região ali, o Dinei não está aqui, mas o Rogério sabe, o Jair Açave sabe, aquela região estava meio abandonada. Mas com novos empreendimentos, nós temos que, além de fiscalizar os empreendimentos que estão lá, tem a população que está morando lá. Muitos de Osasco, outros de cidades perto de Osasco, outros foram de Osasco, que moram em São Paulo, na região da Zona Leste, inclusive. E aí, o prefeito, naquele momento, a comunidade ressaltou, juntamente com os vereadores, ressaltaram a importância da gente revitalizar aquela região. Tem uma emenda do nobre deputado Luiz Cláudio Marculino, que era para asfaltar as ruas José Timóteo da Silva e mais a Olívio Basílio Marçal. E agora começou o asfalto, o vereador Rogério Silva esteve lá, inclusive, com o da Sabesp, com o coordenador da Sabesp, sabendo que é importante o saneamento público lá. O vereador Dinei está batendo pesado para a gente fazer um novo arranjo na linha de ônibus lá no Jardim Cirino. E começou a ter guia, sarjeta, o esgoto, começou a asfaltar e começou o asfalto lá, que é em torno de 700 metros quadrados. Metros, aliás, que quadrados? Não sei se é quadrado, né? Metros. Metros. Começou a asfaltar e isso está dando uma importância para lá. Fora a canalização do córrego que está tendo lá. As aduelas estavam lá, fizemos outra rua. Então, a gente está fiscalizando. E isso eu tenho que agradecer é a fiscalização em primeiro dos vereadores, os 21 vereadores que estão aqui, que fiscalizaram, que fizeram a reunião lá com o prefeito, com o secretariado, com o vice-prefeito Vombi Pracidele. Temos essa emenda e os vereadores fiscalizaram, levaram e a comunidade começou também a pressionar. E isso que é o fruto da democracia. Isso que é o fruto da cobrança do povo que vai morar lá, mais o poder legislativo, cobrando o poder executivo que tem vontade de trabalhar. Então, quero parabenizar o prefeito Jorge Lapa, do seu secretariado, mas também os vereadores que estão nessa luta. Mas muito mais para concluir, senhor presidente, nós vereadores temos que estar lá, porque temos que revitalizar lá. E isso é fruto da luta popular dos moradores, mas do poder executivo e do poder legislativo e da cobrança e fiscalização. Muito obrigado. Continua, senhores vereadores inscritos no expediente, com a palavra o vereador Rogério Silva. Cinco minutos. senhor presidente, cumprimentar aqui o comandante Siqueira, que vem nos prestigiar hoje aqui. Seja bem-vindo à nossa casa, parabenizar o trabalho que a Guarda Municipal vem fazendo na cidade de Osasco, um trabalho que é espelho para a região oeste. Então, cumprimentar o comandante Siqueira aqui, o seu companheiro que está com ele também aqui. E os 24 anos, 24 anos de história. Isso eu posso dizer para você. Esse vereador tem o orgulho de dizer para a Vossa Excelência que a Guarda Municipal da cidade de Osasco é espelho, é referencial para vários municípios. Então, parabéns, Deus abençoe vocês. Cumprimentar aqui os vereadores, o público presente, em nome do Eduardo, amigo nosso companheiro, que é lá de Carapicuíba, está nos prestigiando aqui. Deus te abençoe. Seja bem-vindo nesta casa, aos funcionários dessa casa e à TV também que todos que nos assistem na TV. Senhor presidente, mais uma vez viemos aqui a essa casa para falar do nosso trabalho, de nossas indicações que nós vêm desenvolvendo dentro desse município. E, graças a Deus, a gente sabemos que com várias dificuldades que a gente vê dentro do município, mas muitas vezes, entendeu, a gente vê o trabalho sendo desenvolvido. E, domingo, nós tivemos a oportunidade de entregar ali na Zona Norte, ali no Parque Bandeirante, a Praça Isabel Neide Duarte, aonde esse vereador entrou com uma indicação junto ao vereador Batista Comunidade, há uns quatro meses, onde tivemos a oportunidade de conversar com o secretário Baba, com o Tinha de Ferreiro, que também, várias vezes, não mediu o esforço para nos atender junto com a comunidade. Aquele espaço era um lugar onde estava um pouquinho abandonado e, quando a gente chegou, a gente estava acompanhando o trabalho desenvolvido junto à Secretaria de Obras e, domingo, a gente teve a oportunidade, vários vereadores teve a oportunidade de instalar o Claudinho, o presidente desta casa aqui, a Luísa Pinheiro, vários vereadores teve presidente naquele local e a gente teve uma oportunidade de entregar aquela praça, onde a praça tem uma quadra, tem a bocha, tem um parque onde as crianças podem estar se interagindo. Então, eu queria agradecer não só ao prefeito Jorge Lapas, mas também, sim, ao secretário Carlos Baba e o Tinha de Ferreiro. Muito obrigado a vocês. E também uma alegria que eu venho aqui trazer aqui também esta casa aqui, que alguns meses atrás aqui tivemos a oportunidade de atender alguns moradores da área BT em nome do pastor Josias, onde é morador daquele local há mais de 30 anos e eles vêm reivindicando a urbanização daquele local ali. Passou várias, entendeu, gestão e aquelas pessoas ficaram à mercê. Mas, graças a Deus, há uns 40, 50 dias atrás o prefeito teve a oportunidade de conversar com vários moradores e quinta-feira próxima agora todos os vereadores já estão convidados aonde estaremos ali conversando com os moradores e o secretário da habitação estaremos apresentando o projeto aonde será urbanizada aquela área BT. E, graças a Deus, também hoje eu tive a oportunidade de receber a ligação do nosso secretário de habitação, Serginho, aonde ele teve uma reunião com o CDHU aonde tem 47 famílias se eu não me falo a memória aonde eles estão numa área de risco no muro dali do CDHU e, graças a Deus, a reunião começou um pouco meio a conturbada mas, graças a Deus, nós vamos conseguir resolver essa questão dessas 47 famílias aonde, juntamente, a Prefeitura de Osasco junto com o CDHU estará dando uma diretriz para essas pessoas. Então, obrigado ao secretário, ao prefeito por ter atendido essas nossas reivindicações. Eu quero também aqui parabenizar o nosso amigo companheiro deputado federal Roberto Santiago onde, domingo, tivemos uma oportunidade de fazer uma grande surpresa para ele onde foi o aniversário dele onde várias pessoas esteve lá autoridade onde até o nosso vereador Alex teve a oportunidade de dar uma passadinha lá tivemos a oportunidade de conversar com ele falar um pouquinho do trabalho dele Roberto Santiago é um amigo é um companheiro aonde não mede esforço quando a gente vai até o gabinete dele pedir reivindicação para a nossa cidade e, graças a Deus, todas as reivindicações que nós fizemos com o nosso deputado Roberto Santiago não teve um dia uma vez que ele falou não para vocês terem noção já falei isso daqui mas repito mais uma vez Roberto Santiago é um deputado que está no seu segundo mandato e já mandou mais de 5 milhões para a cidade de Osasco então, para nós isso é orgulho não conseguimos trabalhar sozinho vereador Cláudio da Locadora se nós tivermos essa unidade nós sabemos que nós temos aqui o deputado Celso Giglo que vem desempenhando um trabalho muito grande dentro dessa cidade Marcos Martins o nosso deputado estadual também Oswaldo Virgínio companheiro, amigo que é uma pessoa também que vem desenvolvendo um trabalho também no estado para concluir presidente eu queria agradecer a todos a toda a minha equipe que não mede esforço para desenvolver o trabalho dentro desse município é através dessas pessoas que nós conseguimos mostrar um pouquinho que a gente pode fazer dentro dessa cidade então são essas minhas palavras muito obrigado a todos agradeço ao vereador gostaria de informar aos colegas vereadores que na próxima quinta-feira nós estamos vamos decidir mais precisamente na hora do café mas vamos deixar já pré-agendado aí a votação da LDO para quinta-feira a partir das 10 horas da manhã em seção extraordinária então assim que nós concluirmos aqui vamos tomar um café e vamos decidir essa questão do horário mas a votação será na quinta-feira quer utilizar a palavra uma questão então questão de ordem vereador conforme nós havíamos informado na semana passada o prazo para entrega das emendas dos colegas e das colegas vereadoras encerrou-se ontem ao meio-dia e nós não recebemos nenhuma emenda a comissão fez uma reunião hoje nós tínhamos uma única pendência que já foi resolvida então nós já de nossa parte já realizamos a nossa tarefa portanto as condições técnicas para a realização da audiência da sessão estão dadas agradeço vereadora apenas para confirmar questão de ordem vereador quanto a data da entrega das emendas nós não recebemos nenhuma nenhuma comunicação nenhum cronograma da comissão de economia e finanças da mesma forma que a comissão encaminhou para os senhores vereadores nos gabinetes a alteração da data da audiência pública mas eu queria perguntar ao senhor presidente se esta reunião que nós faremos agora para decidir a data ou a data já está decidida que será quinta-feira às 10 horas da manhã a data já está decidida que será quinta-feira o horário nós vamos haver um consenso entre os vereadores para que a gente possa encontrar até porque essa câmara já deveria estar em recesso normal de julho dos senhores vereadores porém ainda nós estamos hoje é dia 1º nós vamos até o dia 3 na votação nós vamos definir horário o dia já está definido como o dia da votação questão de ordem muito embora a câmara devesse estar em recesso não necessariamente porque os trabalhos do legislativo são trabalhos que não param e a gente sabe que essa presidência mesa diretora assim como todos os senhores vereadores tem um trabalho exaustivo nesta casa de leis então o tempo se nós voltarmos a semana ou voltarmos a semana que vem a LDO quanto mais tempo nós tivermos até a votação da LDO com certeza a cidade ganha porque a câmara continua trabalhando e fiscalizando o executivo muito obrigado agradeço pela lembrança eu acho que verdadeiramente isso tanto que nós estamos hoje já é dia 1º e a gente ainda continua aqui trabalhando e até porque o recesso parlamentar é para que os vereadores possam estar trabalhando em suas bases eleitorais fazendo suas visitas aí na cidade e nos bairros questão de ordem vereador era só para saudar aqui os nossos companheiros que estão nos visitando hoje aqui o comandante Paulo Siqueira e o inspetor Pociano e gostaria aqui já pessoalmente comandante agradecer a atenção que você tem nos dados a esses vereadores que sempre visitam o comando lá pedindo ajuda quero agradecer também o belíssimo trabalho que o senhor está fazendo o senhor e sua tropa ali no conjunto dos metalúrgicos sabemos que temos que fazer muito mais ainda mas só o empenho que vocês têm demonstrado em tentar resolver aquele problema lá eu em nome da esse vereador em nome da população agradece o esforço que o senhor está tendo por nós lá muito obrigado agradeço o vereador Alex se você ler seria utilizar a palavra porém realmente nosso tempo regimental já está se encerrando vai ficar inscritos o vereador branco o vereador Jair Asaf vereador doutor André vereador Valdomiro Ventura vereador Bognar vereador de Paula vereador Alex e com a palavra o vereador Aloysio Pinheiro para encerramento cinco minutos quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente os senhores vereadores nossas vereadoras também o nosso público que sempre nos prestigia acompanhando o trabalho dos senhores vereadores e das nossas vereadoras cumprimentar os servidores da casa e hoje cumprimentar de forma especial aqui comandante Paulo Siqueira da nossa GCM a Guarda Civil Municipal de Osasco e já falar a ele que a gente torce para que o concurso público tenha bastante gente interessada para a gente recompor a Guarda que já é uma disposição do nosso prefeito Jorge Lapas e que os candidatos passem na minha opinião na parte mais difícil doutor André que é o teste de aptidão física porque a Guarda é diferente da Polícia Militar tem que ter a idade mais jovem e tal só que um dos grandes problemas que tem no concurso da Guarda é na hora de fazer o teste de aptidão física que por exemplo eu já teria já seria reprovado teria que emagrecer uns 15 quilos né hein Paulo cumprimentar o nosso inspetor o Pociano a gente tem visto aí a presença na verdade a Guarda Civil Municipal da nossa cidade nos quatro cantos de Osasco trabalhando muito colaborando com a Polícia Civil com a Polícia Militar às vezes em ações conjuntas e nós sabemos com a cidade igual a nossa que tem 11 mil moradores falando quadrado que é uma cidade extremamente adensada e bem desenvolvida é claro que o seu porte traz um desafio grande para a Guarda Civil Municipal para dar conta de uma demanda que ela é cada vez crescente então a gente tem mais é que reconhecer mesmo o trabalho difícil mas super necessário e importante da nossa Guarda Civil Municipal senhor presidente eu quero aqui agradecer os moradores do Bel Jardim embaixo a gente gosta de chamar o Bel Jardim tem a parte de alta e abaixo então quando a gente se refere a uma das partes a gente sempre gosta de citar onde que é no Bel Jardim nesse último final de semana exatamente domingo no Bel Jardim embaixo nós conseguimos entregar a pavimentação com guia sarjeta e também uma academia ao ar livre na rua Agostino César Pertino que foi uma questão maravilhosa era uma pendência antiga que os moradores vinham solicitando mas o ponto forte e alto mesmo lá eu diria que além da pavimentação asfáltica o trabalho e o empenho dos moradores os moradores que eles tinham um problema sério lá na parte de trás de suas moradias e os moradores desenvolveram uma parceria com a prefeitura com o nosso apoio é claro o apoio do vereador branco também nós temos falado nós estamos juntos lá né branco para poder fazer o povo sair ganhando como eu quero parabenizar o vereador Rogério Silva e o vereador cadê ele Batista comunidade que lá no Bandeirante nesse domingo também foi entregue uma praça grande e importante para a comunidade e tinha lá claramente a parceria dos dois vereadores então Batista parabéns você que mora lá o Rogério mora na zona sul mas que houve Rogério Silva houve essa esse entendimento essa aproximação como já aconteceu várias vezes entre eu e o vereador Cláudio Locadora eu e agora o vereador branco então os moradores ficaram contentes mas eu quero mesmo ressaltar a participação dos moradores porque nós conseguimos em parceria com a prefeitura arrumar uma tubulação que era um serviço que na verdade não dava para fazer junto com a pavimentação um negócio complicado eu achei incrível doutor André os moradores isso que é gostoso se pronto ficaram arrumaram pedreiro tudo e foram fazendo uma parte lá que é fundamental senão ia ficar o asfalto bonito mas a parte de trás da casa da pessoa com o esgoto a céu aberto olha só e tinha uma galeria já lá certa para poder fazer a condução do esgoto e eles colaboraram eu fiquei impressionado cheguei lá fiz várias visitas lá durante esse processo e o vereador Alex incrível olha como que é interessante o vereador Mário os moradores fizeram uma caixa de inspeção quem é? que é o próprio Jerubaba viu lá coisa bem feita bem feita em parceria aquela somatória aquele mutirão tem isso é extremamente importante eu sempre tenho falado aqui que as coisas boas da cidade não podem ficar por conta somente da prefeitura essa parceria da prefeitura com os moradores lá no Bel Jardim Baixo na Rua Agustin César e Pertino mostra como é possível a gente avançar resolvemos tudo não ainda tem um outro problema lá nós vamos continuar avançando tem um problema bastante sério inclusive que não depende de nós não depende da prefeitura temos que arrumar um jeito de dialogar lá com o setor lá da população para resolver um outro problema para a maioria do povo ali então eu quero parabenizar e agradecer o carinho e a atenção dos moradores da Rua Agustin César Pertino muito obrigado e parabenizar o prefeito pela obra agradeço o senhor o nobre vereador eu quero antes de encerrar o expediente de hoje mais uma vez quero enviar aqui o nosso abraço e o agradecimento ao nosso comandante Paulo Siqueira da Guarda Civil Municipal de Osasco também ao inspetor Polciano leve o nosso abraço a toda a tropa e o nosso agradecimento em nome da Câmara Municipal pelos bons serviços prestados a nossa cidade e a nossa comunidade agradecer a sua vinda aqui a essa casa volte sempre aqui que tenha certeza que os vereadores tem muito a agradecer pelos trabalhos prestados nós não temos mais tempo regimental para o expediente de hoje dou por encerrado a sessão do expediente dentro de 15 minutos faremos chamadas senhores vereadores para a ordem do dia está encerrado o expediente obrigado